Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô recomeçando o vídeo aqui que eu tinha começado, mas as minhas tinham aqui no banheiro, então a gente fez uma pausa, mas vamos lá. Hoje o que a gente vai falar é uma continuação da conversa que a gente teve no Stories em relação a valor de trabalho, preço e valor, e a questão do reconhecimento de valor, que eu acho que essa é a parte mais importante. Muita gente pergunta, né, porque como é que as pessoas não valorizam o seu trabalho, porque a pessoa às vezes acha que faz bastante e não recebe esse reconhecimento, né? Eu acho que a pergunta tem que ser inversa, todo mundo que tá nessa situação e se pergunta por que o seu trabalho não é valorizado, você tem que se perguntar o seguinte, o que a sua audiência, o público em geral, a sua comunidade sabe sobre o seu trabalho? É interessante que a gente vê muito essa disputa, né? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ter valor, a gente quer que as pessoas nos vejam como pessoas de valor, profissionais de valor, mas ao mesmo tempo muitos de nós não se mostra, a gente não dá oportunidade pra que a comunidade, a sociedade, o público, a audiência veja esse real valor. O que é que eu quero dizer com isso, né? Ninguém atribui valor a alguma coisa que ela não conhece. Quando você oferece, seja um serviço ou um produto, e a sua audiência não sabe nada sobre você, a única coisa que você pode atrelar a isso é preço. E preço é a última coisa que você quer discutir quando você tem um serviço de valor, ou um produto de valor. Quando você tem um produto bacana, um serviço bacana, quando você consegue mostrar e apresentar isso da forma correta, transparente, honesta, ética, preço é a coisa que menos importa. É assim que você atribui valor. A gente cria, a gente fala muito de associação, né, em relação a cachorro. Associação que o cachorro faz com isso, associação que o cachorro faz com aquilo, de sensibilizar o cachorro disso, daquilo. Se você pensar no lado humano da coisa, eu vou reverter a situação agora, né? Como que você, como que nós seres humanos, criamos uma associação com coisas diferentes, sejam elas pessoas, produtos, serviços, o que for, através de conhecimento, de saber, conhecer, ter um gosto, experimentar, saber. Como você faz isso, né? Como tudo isso se traduz hoje no universo da internet, no treinamento de cães. É uma coisa que eu falo sempre, eu falo desde que eu abri o canal do YouTube, desde que eu comecei a conversar com vocês, que é um diálogo simples. Mostre o seu trabalho. Mostre o seu trabalho todo dia, mostre a sua rotina, mostre o que você faz, mostre os casos que você atendeu, mostre os cachorros que você está trabalhando, o que você já fez, aonde você quer chegar, mostre os casos de sucesso, mostre os casos de fracasso. Mostre. É a melhor forma de você atribuir valor ao seu trabalho profissional. é mostrando o que você faz. Não é com banner bonitinho, não é com promoção, não é com desconto, é com o trabalho de verdade. É transparência, é clareza de informação e de comunicação. E é assim que as pessoas vão entender o que a gente faz de verdade, e é assim que as pessoas vão atribuir o real valor ao trabalho com cães. E assim, isso vai além, tá, gente, do trabalho com cães. Eu acho que isso vale para uma série de coisas, para todo tipo de trabalho. Isso vale para relações humanas, para relações de família, para relações de pais e filhos, para tudo. A gente tem que parar de se esconder por trás da fantasia, do estereótipo, do que a gente acha que seria o mais correto mostrar. Nada tem mais valor que a transparência e a verdade. Nada. Eu usei essa frase no curso inteiro, e eu acho que essa foi a frase do curso para todo mundo, né? Que a verdade liberta. Se você tem valor de verdade, você é verdadeiro, honesto, no que você faz, no seu trabalho profissional, o seu trabalho tem valor. Ponto final. Você vai ter, você vai criar para o seu público essa associação. Então, ao invés de a gente mascarar as coisas e tentar fazer promoçãozinha, e bando, e desconto, e querer passar manteiga no ego ou na carência da sua possível audiência, vamos falar a verdade. Isso é valor, tá? Eu acho que nada tem mais valor do que a realidade. O trabalho é transparente, tá bom, pessoal? Mas é isso. Continuar a caminhada com as meninas. Fica, tá aqui. O curso tá ali. E assim vamos. Um beijo enorme, pessoal. Isso vem breve no próximo vídeo.